Bem-vindo, YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pera, 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 cadê o Luiz? Aqui, achei o Luiz. Hoje é sábado, ó, 6 horas da manhã e eu tô acordada pra fazer um vlog pra vocês no meu dia porque hoje eu vou participar da competição do Thiago Pereira. Pra quem não sabe, ele é um atleta olímpico, ele já pegou medalha pelo Brasil, já foi em várias Olimpíadas, vários Pan-Americanos. E hoje vai ser a competição dele e vai acontecer aqui em São José, é a semifinal. E eu vou ser uma das voluntárias porque a minha categoria não nada nessa competição mais. Então eu vou estar lá sendo voluntária e a estimativa de atleta é 320 atletas e bastante, gente. Pra quem já assistiu o meu vídeo de treino, já sabe como que é meu clube. Pra quem não assistiu ainda, clica aqui, pra vocês conhecerem o meu clube e a competição vai ser lá. E eu vou filmar esse belo dia pra vocês, então vamo lá comigo pra competição e bora. Bem, vamos ajudar hoje. Bom dia, gente. Ela treina comigo e a gente vai mostrar pra vocês como tá o clube. Que jeito, olha isso, muita gente. Olha, Camilão está ali, aqui está a equipe técnica. E daqui a pouco vai entrar todas as equipes ali pelo desfile. Né, Maric? Né? Que vai ter desfile? Vai. É, nesse mês. Né, Camilão? Boa com a sua. Nossa, a gente é muito linda. É, aí como a gente vai ajudar, a gente não vai ficar perto da piscina. Mas aí a gente vai dar um pulinho lá pra mostrar pra vocês o aquecimento, algumas coisas. E aí a gente vai mostrar pra vocês o pouco que a gente vai escutar, né? É. É isso. Olha, tá quase tudo pronto, tá vendo? Tá vendo? Eles já estão todos bonitinhos, tá achando o que eu ia fazer. Tá achando. Ó, ele tem a toda da Favela Molina. E aqui vai ser a toda do Thiago Pereira. Mas aqui, ó, vai ser a toda do... Luíde, Luísa, dá um oi. Vocês puderam ver? Eu tô aqui na tenda da premiação. Eles já entregaram algumas medalhas. A mãe do Thiago Pereira também tá aqui entregando. Tá sendo bem legal. Olha o sol, tá, agora? O sol. Tá a intervalo. Eles foram almoçar, a gente já almoçou. Mas, ó, a piscina tá vazia. Aqui tá as medalhas, ó. Aqui. E é isso, ó, que é o banner do Thiago. Tadá. Agora eu vou pro... Pro balizamento. Acompanhar um amigo meu. Vem aqui e fala oi. Fala oi. Oi, galera. E fala que prova que você vai nadar. 50 burbos. Ele vai dar 50 burbos. E a gente vai fumar, eles nadando 50 burbos. Felipe já nadou, conta pra pessoa sua prova. Foi no melhor tempo, mas eu gostei da prova, é um treino forte, então a gente não tá na principal competição, a gente é só a competição e participação aí. É, boa. Então, o troféu Thiago Pereira nasceu esse ano, no ano de 2018, e tem sido sensacional. A gente tem... A nossa ideia inicial é ser um evento de natação um pouco diferenciado, né? Então, assim, a gente acredita muito em três pilares, que é a inclusão, o esporte, né, no caso, e a inovação. Então, a gente criou aqui, tem uma área de espaço cultural, tem uma área de atividade, então a criançada consegue, a gente levou uma bola transparente ali que tá dentro da água. Então, é criar, na verdade, a ideia da gente, assim, é criar várias atividades que tanto os pais quanto os atletas possam vir, e não ser só uma competição, é tipo, curtir o dia, né? Acho que é curtir o dia, curtir o salto da criançada, e querendo ou não a gente dar o objetivo da competição, mas também, acho que caminhando junto ali, é curtir o dia, curtir os atletas, e essa ideia da competição veio até pela falta de competitividade, pela falta de eventos. Hoje a gente tá só no interior de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, mas no ano de 2019, o nosso objetivo é ir no Brasil todo e por aí vai, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, e vai o país todo. Muito obrigada. De nada. Obrigado a vocês, viu? Na hora da noite, né? E assim, se encerramos o nosso dia de staff na competição de Thiago. Gratificante, nossa, gente. Fala, como foi a sua experiência de staff na competição? Nossa, ele passou... Mano, tá junto com o Thiago, assim, tipo, ter um contato maior, tipo, mais intimidade, assim, foi uma experiência muito gratificante, eu gostei muito. Quero mais vezes, nossa. Foi muito legal você ajudar, eu que tive a oportunidade de entregar a medalha e você ver, assim, a sensação da criança recebendo e eu já estive naquele lugar, então... Nossa, foi muito bom. Muito bom. Um beijo, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de compartilhar com seus amigos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho